Tudo sério, simbora! Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de pouco É tudo o que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Eu tô falando sério Oh, 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 oh Trai de uma mente que é sério Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de pouco É tudo o que eu preciso pra me entregar É tudo o que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Oh, oh, oh Eu tô falando sério Oh, oh, oh Sai, eu também te quero Oh, oh